Deputado Bruno Dauane. Só aproveitar esse momento e fazer um registro muito especial no dia de hoje. A torcida do Vasco, Força Jovem do Vasco da Gama, faz aniversário no dia de hoje. Eu queria deixar aqui o meu registro de parabéns à torcida do Vasco, essa torcida, a maior torcida independente do Brasil. Muito obrigado.